Os prefeitos de Marcolândia e Paulistana têm relatos parecidos sobre a mudança na assistência básica à saúde desde que as cidades passaram a contar com profissionais do programa Mais Médicos do Governo Federal. Quem ganhou mais com isso tudo foi a população, que hoje é assistida de segunda a quinta, que na sexta o médico tem que estudar. Então um médico do programa não trabalha, é um cubano, muito bom médico, 20 anos de experiência, e a população está super satisfeita com eles. A gente não tem hospital, nós temos um posto de saúde lá, avançado, muito grande, uma estrutura boa, mas nós não tínhamos médico. Então hoje nós temos um médico e a população está sendo assistida. Ela é tão querida lá pela população que eu já tentei mudar ela para outro povoado, nem ela quer e nem a população aceita. Então ela gosta tanto de trabalhar que no mês de fevereiro choveu muito bem na região, graças a Deus, passou uns oito ou dez dias as estradas interditadas, sem poder passar para ir para o povoado do Itãezinho, e ela chorava, ela chorava querendo ir trabalhar a qualquer custo, mas não podia, que tinha um rio lá que é muito pesado, não dava passagem. Mas é muito importante e neste momento, se eu pudesse receber pelo menos mais um médico do programa Mais Médicos, eu ficava feliz. Os depoimentos dos prefeitos retratam o que acontece com assistência básica hoje em 167 municípios piauienses, o total de cidades que já recebeu profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. Hoje o Piauí tem 327 médicos atuando como parte do programa. 42 apenas são brasileiros e os demais são estrangeiros. Para se ter ideia do que isso representa em relação à assistência de saúde no estado do Piauí, dos 1.190 médicos que hoje atuam nesta área, 30% já fazem parte do programa. Os números foram apresentados no seminário de avaliação do programa Mais Médicos, realizado esta manhã no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Além de gestores, autoridades da área de saúde, secretários municipais, deputados federais e estaduais participaram do evento. Presente no seminário, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, disse que o programa Mais Médicos veio para somar, mas aproveitou a oportunidade para falar da situação de dificuldade do Hospital de Urgência de Teresina. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, anunciou as novas medidas que fazem parte do programa do governo federal para melhorar a assistência de saúde em todo o país. Em entrevista exclusiva à Rede Meio Norte, Quioro fez uma análise do programa e falou das perspectivas do Mais Médicos. O programa ainda é muito recente, tem a aprovação da população, dos prefeitos, dos secretários, porque, de fato, ele está levando a atenção básica de qualidade, mas a gente tem os diabéticos sendo acompanhados, os hipertensos. Melhorou muito o acompanhamento do pré-natal, isso vai impactar na mortalidade infantil, na mortalidade materna. Já está diminuindo o número de encaminhamentos desnecessários aos hospitais, aos prontos-socorros. Isso vai desafogar, inclusive, até para que os hospitais possam atender os casos mais graves, porque a gente tinha aquela concorrência por falta de oportunidade de acesso. Então, a presidenta Dilma está muito feliz, hoje são 49 milhões de brasileiros, 1 milhão e 100 mil pessoas neste estado que passam a ter direito a atendimento básico, e, como eu disse, um atendimento básico mais perto de casa, com mais carinho, com mais dignidade, com mais respeito à população.